É muito comum que nessa era de games online, sempre com constantes atualizações e mudanças, a gente tem uma atualização que muda algo crucial num game, seja uma física, uma mecânica ou até um gráfico. Só que normalmente essas mudanças são pra melhor. E olha só, a Rockstar tá conseguindo fazer mudanças, atualizações pro Red Dead Redemption 2, que ao invés de melhorar, estão piorando o gráfico do jogo, cara. Normalmente costuma ser o contrário, mas é a primeira vez que eu vejo, sabe, a Rockstar fazendo isso e piorando o gráfico de Red Dead Redemption 2. Então, galera, quem fala com vocês é o Lion, e hoje eu e o White, a gente vai tentar explicar pra vocês e passar pra vocês essas informações, que a Rockstar tá piorando, né, dando downgrade em Red Dead 2. Cara, que bizarro, White, que bizarro. É, cara, bizarro mesmo. Galera, eu tô um pouco doente, então não reparem na minha voz, tá meio bizarra, tá? Mas vamos lá. A gente sempre critica os downgrades de jogos que vão lançar, né? Só que eu nunca tinha criticado um downgrade depois de uma atualização, velho. Acho que eu nunca, não lembrava disso, eu não lembro de ter acontecido isso com algum jogo, né? Porque como tu disse, é pra melhorar o jogo, né, as atualizações. E parece que o jogo teve uma piora aí no single player. E que é um pouco bizarro, né, Lion? Porque, assim, o single player já tava meio que pronto, né? Mas vamos lá, vamos mostrar pra galera o que aconteceu. Olha só, galera, recentemente a gente teve a atualização 1.07 do Red Dead Redemption 2. E pela Rockstar, eles teriam umas mudanças em matchmaking e algumas alterações no Red Dead Online. Só que essa atualização parece que modificou o jogo por completo. Porque a galera tava percebendo que os detalhes do jogo pareciam ter sido removidos. O game parecia tá menos bonito do que antes. Porque, assim, vamos falar a real, Red Dead 2 é lindo pra caralho. Conforme foi passando as atualizações, a galera tá percebendo que o game tá ficando cada vez mais feio, cara. E, assim, não é uma coisa, assim, bruta, absurda. Mas dá pra ver que eles estão, sim, piorando os gráficos do jogo. Olha só, nessa imagem aqui a gente vê as mudanças que aconteceram. Que é, basicamente, mudanças no Ambient Occlusion. Que é a oclusão de ambiente. Essa ferramenta é uma renderização que é, basicamente, uma física de iluminação. Basicamente, ela deixa mais realista a maneira como a iluminação acontece no videogame. Então, por exemplo, se deveria ter uma sombra na quina daquela cadeira, então aquela região automaticamente vai ficar mais escura. Ah, embaixo de uma porta onde a luz não passa. Aquilo lá vai ficar mais escuro, enquanto a janela em si vai ficar mais clara. É uma física separada que deixa o escuro mais escuro, o claro mais caro e renderiza sombras. E o que acontece? Dá pra ver, né, pela diferença da primeira versão 1.0 e a versão atual 1.6, que claramente teve piora gráfica no Red Dead. Você consegue perceber aí detalhes, por exemplo, a mesa de bar. Dá pra ver, ó, na ponta da mesa de bar dá pra ver que agora você tem menos sombra. O jogo tá muito mais claro, tá muito mais opaco. A roupa do próprio Arthur também tá muito menos detalhada, com menos coloração e contraste. O fundo a gente consegue ver ali na janela alguns detalhes. E, cara, isso parece que tá acontecendo com o game em geral. Porque, apesar de ser uma atualização pro online, tá ferrando os gráficos do single player, cara. E pode ser sutil, mas dá pra ver que realmente eles estão piorando o gráfico com as atualizações. E temos relato de que esses gráficos estão sendo piorados desde a atualização 1.03. Ou seja, é possível que eles estão a três atualizações piorando o gráfico de Red Dead, cara. Que loucura é essa que tá rolando na Rockstar? É um pouco estranho, né, porque a gente tá falando de atualizações do modo online, né, que não tem nada a ver com o single player. Porque, se você for ver assim, ah, vamos tentar dar uma desculpa aqui da Rockstar. Bom, estamos piorando porque o jogo não tá aguentando rodar. Não faz sentido. Porque se eles lançaram o jogo com aquele gráfico, não tem por que piorar agora, né. Sim. Faz algum sentido? Não. Não, né. Porque, assim, eles poderiam muito bem piorar o gráfico do modo online, né, Laino? Que faria total sentido, né. Tipo, ah, não tá rodando aqui as features, as coisas que a gente quer colocar, o conteúdo que a gente quer colocar no online. A gente piora o gráfico do online, mas não mexe no single player, que tá praticamente pronto, né. Não precisa mexer em nada. Então é meio esquisito. Será que foi algum erro que eles colocaram, tipo, atualização pra ser pro jogo todo? Porque, sinceramente, eu acho que isso aqui pode ser reversível, sabe. Com certeza, tipo, olha essa imagem. Essa imagem que é bem nítida, bem clara o que tá acontecendo. Aqui a gente vê que tiraram, basicamente, as sombras dessas duas caixas, desse prato. E as caixas estão no fundo. Tipo, dá pra ver que eles removeram por completo as sombras, né. O Ambient Inclusion parece que sofreu um downgrade violento, parece que desligaram. E, cara, eu fico tentando encontrar um motivo e, na perspectiva de um desenvolvedor, eu fico imaginando que a única maneira pra eles estarem fazendo isso é, talvez, ou como você falou, questão gráfica, porque o jogo tá pesado, que eu acho, sabe, sem sentido, já que ele já lançou dessa maneira e não tava sofrendo com problemas. Ou a questão de balanceamento online, que é o meu palpite. Que é a questão de... Red Dead é um jogo que tenta muito ser realista visualmente e, portanto, tem partes que são extremamente escuras, partes que são extremamente claras. Isso pode causar um sentimento de desbalanceamento, porque, às vezes, você tá lá com um personagem que ele tá com uma roupa escura, num lugar escuro, numa sombra, e aí você não consegue ver ele, sabe. Isso aí seria uma coisa bem específica, né. Eu acho que seria extremamente específico, mas considerando que o jogo é bem escuro em diversos momentos, eu acho que seria a única solução, sabe, na minha opinião. Eu não consigo ver outro motivo pra isso estar acontecendo. Não, concordo. E, cara... Na campanha tem, tipo, muitos lugares, tipo, celeiro mesmo. Tu entra no celeiro, tu não vê nada. E aí você coloca isso no aspecto online, sabe. Eu acho que eu consigo meio que entender. Eu acho que se for isso, eu consigo meio que entender por um ponto de vista de desenvolvedor e pra balancear o jogo. Mas, a questão é, os desenvolvedores têm as ferramentas e as habilidades necessárias pra fazer com que, por exemplo, ah, vamos mudar os gráficos no Red Dead Online. Beleza. Muda no Red Dead Online, mas deixa o single player como está, entende? Não temos motivo para mudar os gráficos do single player, porque o jogo já é lindo, cara. O jogo já é maravilhoso de lindo. E aí você vê nessas fotos, nessas imagens, que ele tá ficando feio, cara. E, assim, não é todo mundo que vai aproveitar o aspecto online do Red Dead. Não é todo mundo que quer, sabe, se matar no Red Dead Online. A grande maioria ainda tá indo no Red Dead por causa do single player. Então, o que acontece? A gente quer ter uma experiência, sabe, imersiva, realista, foda no single player. E aí você vê que eles vão atualizando progressivamente, piorando os gráficos, talvez por causa do balanceamento de online. Cara, pode fazer isso, mas deixa o single player como está. Ah, não altere o jogo por completo, não altere a engine, não altere as configurações gráficas para todos os jogadores, porque não é todo mundo que é obrigado a sofrer com isso, não é mesmo? Sim, até porque a galera que tá comprando o jogo agora, não teve a experiência de jogar com o gráfico perfeito como a gente jogou, entendeu? Sim. Quando eu joguei, tava com o gráfico ótimo. E agora, o cara vai entrar, vai tá com a iluminação assim? É meio complicado, né? Mas, Lion, isso aqui, eu fico pensando que é uma discussão um pouco maior, cara. Hoje em dia a gente fala muito de downgrade, né? Mas, pensando aí na indústria, como tá se desenvolvendo, daqui a um tempo isso aqui não vai ser mais problema, cara. Por causa das novas plataformas de streaming, cara. A gente vai ter, basicamente, aí gráfico ilimitado, esse tipo de coisa eu acho que não vai acontecer mais. O desenvolvedor não vai precisar, tipo, piorar o gráfico pra poder rodar um pouco melhor no online, botar um pouco mais de FPS. O cara vai ter ali negócio gráfico ilimitado pra ele trabalhar, entendeu? E, assim, a Rockstar também já falou que eles planejam fazer várias atualizações pra Red Dead Online no futuro, porque a galera tá falando que o online do Red Dead tá vazio, não tem o que fazer, parece que o mundo tá, sabe, solitário. E eles já prometeram que eles vão estar trazendo novas atualizações com novos conteúdos e tudo mais. E o que era pra ser uma notícia boa, parece que tá dando medo, tá ligado, na comunidade, porque tem muitas pessoas que estão já começando a falar que essas atualizações vão piorar cada vez mais os gráficos até deixar uma verdadeira batata online. Então, eu fico pensando, galera, se essas atualizações deveriam trazer melhorias gráficas pra gente e estão piorando, imagina a questão de conteúdo, cara, sabe? Isso é uma questão bizarra, velho. Eu consigo me lembrar, por exemplo, do The Crew, cara. A gente tava falando de Downgrade. Lembra do The Crew quando ele foi anunciado? Com aquele trailer, aqueles gráficos incríveis e tudo mais? Sim. E você chegou no lançamento, o The Crew parecia uma batata, parecia um jogo de Playstation 2, era fio demais. Passaram-se alguns meses, aí o Ubisoft atualizou, e hoje em dia, o The Crew, após aquela atualização, ficou com gráficos totalmente diferentes, extremamente melhorados, sabe? Com um visual incrível, questão de iluminação, reflexos e tudo mais. E foi uma atualização gratuita, entende? Foi uma atualização que melhorou demais a vida do jogo. E eu vejo isso pro Red Dead, ao invés deles atualizarem e melhorarem o gráfico, né, gratuitamente, eles estão piorando, então acaba dando um medo na comunidade de Red Dead Online de ter essas novas atualizações da Rockstar, e ao invés deles melhorarem, eles cagarem ainda mais os gráficos. Então, fica uma situação muito inusitada, esquisita, e, cara, será que a Rockstar realmente vai continuar fazendo isso? Ou será que eles vão voltar atrás? É, eu acredito que isso aqui seja alguma coisa que eles fizeram mesmo, não foi um erro, porque se fosse um erro, eles já teriam falado que vão consertar, porque isso aqui já tá repercutindo na mídia, tá todo mundo falando desse downgrade, e eles não se pronunciaram dizendo que vão arrumar. Eles fizeram um pronunciamento dizendo que vão trazer novos conteúdos, mas não tava citando que eles vão arrumar o downgrade do modo single player. Então, assim, isso aqui deixa bem claro pra gente que foi uma opção deles, que eles fizeram de propósito, e que pode piorar, né? Se eles fizeram uma vez, eles podem fazer duas, certo? Sim. E até deixo aqui pra vocês um recado de assistir o nosso outro vídeo que a gente fez de Red Dead Online, que a gente fez um vídeo falando que a Rockstar estaria ferrando o Red Dead Online em questão de conteúdo, microtransação, então a gente vai deixar um card aqui em cima, é bem importante, caso você se interesse pelo jogo, assistir esse vídeo, pra você saber o que a gente anda falando aí do Red Dead Online, porque, né, tá bem complicada a situação. É, cara, se for realmente isso que você falou, e eles não voltarem atrás e não melhorarem, parece que a cada atualização vai ser um medo a mais na galera que se importa com o gráfico do Red Dead. E claro, são coisas pequenas, são coisas assim, que não alteram drasticamente a gameplay, sim, mas ainda são mudanças, sabe? São os pequenos detalhes que acabam, sabe, cada vez mais piorando o jogo. E claramente a gente não quer isso, a gente quer um jogo cada vez mais lindo. Então vamos esperar que, né, pelo menos a Rockstar tente voltar atrás com essas decisões, ou pelo menos eles deem a opção de, pelo menos no single player o jogo tá bonito, né? Enfim, galera, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, né, desses downgrades por update que a Rockstar tá fazendo. Quero saber a opinião de vocês, e quero ver o que vai ser nos debates, nos comentários. Então deixe a sua opinião aí embaixo, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Galera que foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!